Aue, meu irmão café, mesmos dados, mesmos dados, ruídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé, olha nós aí, meu irmão café, mesmos dados, mesmos dados. Nós entendemos que os afrobantos, os afrodiaspóricos foram vitais para construir a intelectualidade, a cultura, a riqueza, a economia, sobre os seus olhares cosmológicos, sobre as suas tecnologias, enriqueceram nosso país, enriqueceram parte da estrutura social do nosso país, não apenas no sentido econômico, mas também no sentido cultural. E, quando eu falo no sentido cultural, no sentido amplo da epistemologia que representa a palavra cultural, a cultura do povo brasileiro, nossa língua, nossos hábitos, nossa dança, nossa arte, nossa educação, tudo isso é fruto também do resultado da contribuição importante, vital e estrutural dos afrobantos aqui, desde o século XVI até a contemporaneidade. Discutir territórios bantos a partir da cidade de São Paulo é discutir a presença dessa população e a riqueza dessa população ainda muito pulsante na identidade da cidade de São Paulo, embora tenhamos uma sociedade muito elitista e que nega a presença e também a contribuição dos povos da diáspora africana na constituição dessa que é a maior cidade, a cidade mais rica do nosso país. Por isso que as giras que a gente está realizando aqui, reflexivas, das pequenas áfricas de São Paulo provocam também a importância de a gente reconhecer a presença da população preta nessa cidade e, mais do que reconhecer, é compreender que a nossa existência também é importante para manter a cidade de São Paulo pulsante, rica no aspecto cultural e no aspecto amplo da palavra cultural. Nós trazemos essas vivências para todos os lugares, inclusive levamos para a academia, que durante muito tempo não deu tanta importância para isso, eram temas que não eram de interesse de orientadores, não eram interesse de pesquisa, e hoje se mostram totalmente pertinentes, necessários para conseguirmos ter uma outra percepção do que é ser brasileiro, do que é ocupar esse território, do que é ocupar esse espaço. E, à medida que nós vamos tirando do macro e vindo para o micro, pensando aqui a proposta desse encontro, dessas Áfricas paulistanas, inspirado no que ocorreu no Rio de Janeiro, é pensar todas essas locomoções que são de pessoas que carregam histórias e culturas. O que essas pessoas pensaram? A negação do processo escravista, a negação, pelo menos no processo escravista moderno, tira a condição humana do sujeito. Essa é a maior violência do escravismo moderno. Se a gente pensar na escravidão, na servidão ao longo da história, ela aparece em muitos momentos, em diferentes culturas, em diferentes povos. Mas, quando a gente localiza a escravidão moderna, ela teve algo muito violento. Ela nega a identidade humana do outro. Quando eu nego o ser do outro, o ser, pensando aqui numa perspectiva aristotélica, o ser é ou o ser não é. Então, quando eu digo que ele não é, eu destituo ele de qualquer condição que tenha a ver com o humano. Então, quando eu começo a falar, mas o ser humano é assim, aquele sujeito escravizado nessa condição, ele não está. Ele já não é mais pensado. Como homem, como mulher, como cultura, como história, como cidadania, ele não é mais pensado. Ele não é. Ele continua não sendo. Então, é o que a gente fala do processo de coesificação. No entanto, e aí tem tudo a ver com o tema de hoje, quando a gente pensa no continente africano, e hoje a gente vem conseguindo ter cada vez mais consciência do que é pensar ou se aproximar do que seja o continente africano, do que ele nos trouxe, do que ele nos deixou e nos deixa até os dias de hoje, a gente começa realmente a sair da ideia de que a África é uma coisa única. A África é um continente muito amplo, muito grande, com vários países já na configuração moderna, que não foi dada pelos próprios africanos, mas, antes disso, com muitos grupos étnicos, com língua, cultura, costume, religião, muito diversos, embora com alguns elementos em comum, que a gente pode pensar. E aí eu destaco um outro ponto que o Caçula trouxe já na fala inicial. Um deles, que a gente pode entender uma unidade africana, isso já foi pensado por Shanta Jop, é a ideia de coletividade e comunidade. Então, quando caminhamos, não caminhamos sozinhos, nós caminhamos juntos. Então, essas conquistas, aparentemente pessoais, individuais, não são. A gente tem que ter plena consciência que elas são lutas históricas, ancestrais e coletivas comunitárias contemporâneas do que estão aqui. Então, existe uma comunidade ancestral, que na tradição Yorubá, eles vão chamar de Ebe Orun. Existe uma comunidade viva, material, que é o Ebe Aie. Mas, na cultura banto, também é assim. Nós temos uma configuração de uma energia espiritual que nos permite estar aqui. Só que espiritualidade e materialidade, corporeidade, não são separadas, como o Ocidente, às vezes, estabelece, quanto rigor epistêmico para pensar essas relações. Para nós, elas são muito interligadas. Aliás, eu diria, totalmente interligadas. A gente inspira mesmo. A gente é desses. Então, convido a vocês a cantar comigo assim, na palma da mão. Vem comigo, vem! Vem! A gente ainda aperta em meu peito, ficar na lembrança. Aí foram tantas jornadas, por essa estrada contigo eu andei, andei. Mas, se sua mente espera, a par, como um dia lutei por você. A mim, você não dedicava o amor genuíno que tanto esperei. A mim, você não dedicava o amor que sumi. Eu cruzei o céu, fui pra Salvador, em busca de vida pro nosso amor. Que não me sorriu, me feriu, me calou. Eu juro, eu tentei, mas você não deixou. Regar a semente do meu coração, num jardim bonito. De plantas tão lindas, que um dia te presentei. É o fim do nosso compromisso, de plantar Guiné. Num jardim lindo e bem colorido, mas sem adubo, sem cultivo. É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez. É tão triste porque ainda sinto o bem. Ainda aperta em meu peito, ficar na lembrança. Aí foram tantas jornadas Por essa estrada contigo Eu andei, andei Mas sinceramente esperava Lutar como um dia lutei por você A mim você não dedicava o amor genuíno Que tanto esperei A mim você não dedicava o amor que sonhei Eu cruzei o céu, fui pra Salvador Em busca de vida pro nosso amor Que não me sorriu, me feriu, me calou Eu juro, eu tentei, mas você não deixou Regar a semente do meu coração Num jardim bonito De plantas tão lindas que um dia te presentei É o fim do nosso compromisso De plantar Guiné Num jardim lindo e bem colorido Mas sem adubo, sem cultivo É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez Eu cruzei o céu, fui pra Salvador Em busca de vida pro nosso amor Que não me sorriu, me feriu, me calou Eu juro, eu tentei, mas você não deixou Regar a semente do meu coração Num jardim bonito De plantas tão lindas que um dia te presentei É o fim do nosso compromisso De plantar Guiné Num jardim lindo e bem colorido Mas sem adubo, sem cultivo É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez É tão triste porque ainda sinto o bem que me fez Ainda aperta em meu peito Bonito, gente, é? Obrigado 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 Obrigado